Música Agora falando mais especificamente dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo com acessibilidade. A gente vem desde o início, é uma questão que nos preocupa, que a gente sabia, e sempre nos aflingiu muito, como tornar os cursos mais acessíveis. A gente vem desde o ingresso dos alunos, a gente tenta fazer uma pesquisa para ver as necessidades dos alunos, se tem alunos com necessidades especiais, é feito um questionário, nem sempre eles respondem, nós identificamos isso em alguns casos, teve um caso de uma aluna muito interessante na pedagogia, ela já estava no último ano, quando nós identificamos, uma doutora conseguiu identificar que ela tinha baixa visão, e ela nunca tinha falado isso, nem foi feito o levantamento no início, e ela não falou, ela não quis expor. A doutora, mas por quê? Ela falou que ficou com medo de perder a vaga, ela achou que a universidade, sei lá, não fosse acolhê-la, não sei. Então é muito delicado, a gente começou a ter noção tão, o quão delicado, a gente acha que está atendendo, está tentando atender da melhor forma, está fazendo a consulta aos alunos, tentando identificar, tentando atendê-los, mas muitos, às vezes, não se sentem à vontade, às vezes não expõem os problemas, não sei quantos desistem, devem desistir logo no início, né? Bom, em 2011, nós recebemos um aluno cego no curso de Sistema de Informação, e ele se identificou e falou do problema logo lá na entrada, e nós já vínhamos com alguns trabalhos, mas foi o momento que nós falamos, nossa, agora a gente tem que, né, tem que dar conta, tem, vamos fazer de tudo para conseguir. Sem equipe, né, nós temos aí, como eu falei, várias frentes de tentativas de, nesse apoio aos docentes, né, na produção dos materiais didáticos, mas a gente ainda realmente não tinha conseguido trabalhar a questão da acessibilidade totalmente. nos materiais didáticos, no ambiente virtual, em tudo. E era aí, então tá, vamos recebendo o aluno cego, né, vamos ver o que é necessário de ser feito para adequar, não só para atender esse aluno, mas todos os que vêm aí, os que vierem, a gente tem que, tem que se atentar a isso, né, vamos lá. Vamos, foi, foi, vou dizer assim, foi um desafio grande, mas que a equipe toda também encarou como muito positiva, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de fazer algo muito importante, né, muito relevante. Então, foi, tem sido uma experiência muito boa. E aí, um pouquinho, vamos lá falar o que que, como que tem sido essa, essa, essa nossa caminhada, né. O ingresso desse aluno foi em 2011, nós já tínhamos aí, é, trabalhado em quase todas as disciplinas dos cursos, de sistemas de todos os cursos, né, e fomos fazer um piloto, então, de adaptação dos materiais didáticos e do ambiente virtual, de todas as nossas ferramentas, pensando no público-alvo de alunos com deficiência visual, tá. E o que seria necessário para isso. Como nós já tínhamos muitos materiais didáticos produzidos, foi muito um trabalho de adaptação do que já estava pronto, né, formação dos professores para receber esses alunos, tutores também, tá. E também na produção de novos materiais, já tentar fazer uma produção pensando, né, nesse atendimento. Para adaptação e para preparação, foi muito importante a questão da audiodescrição, tá, de todas as ilustrações, vídeos, né, gráficos, tabelas. Então, tudo isso tem que ser audiodescrito, tem que ter uma descrição para o aluno com deficiência visual. E não adianta ser uma descrição como uma legenda, não, ele tem que entender o que é aquela ilustração, o que é aquela imagem que está representando, o que é aquele gráfico que está tentando mostrar para ele, enfim. Esse é um grande desafio, né. E aí, você tem que ter especialistas na área trabalhando, é fundamental, o professor tem que estar lá, o responsável pelo conteúdo tem que estar junto. Além disso, tem que ter pessoas com conhecimento, né, especialistas em audiodescrição, esse profissional é muito difícil, nós temos que, difícil, né, e ainda mais que ele tem que estar integrado com o especialista, né. E nós também não tínhamos recurso, não tínhamos, assim, o que vem de recurso, é o recurso normal de produção de materiais didáticos, e olha que para a reoferta nem vem isso, vem aquele recurso para revisão, para a nova entrada. Então, nós tínhamos que fazer com ele, nós tínhamos lá, os professores, enfim. Então, é um desafio. ter um cuidado também com a navegação de todos os materiais, os audiovisuais, os e-books, tudo, eles têm, a gente tem que conseguir navegar, né, com o teclado, não usa mouse, e aí você atende também as pessoas com baixa mobilidade, pessoas que não conseguem usar mouse, né. A compatibilidade com leitores de tela, então, todos os materiais que estão sendo produzidos, eles têm, nós temos, é, feito todo o trabalho para que esses materiais possam ser utilizados junto com leitores de tela. Há todo um trabalho, né, que tem, de adaptação, que tem que ser feito para isso, né. E os testes, todos os materiais são testados, nós temos colaboradores certos, trabalhando nessa parte de validação também dos materiais. Todo o material antes de ir para o ambiente virtual é validado. Nós temos priorizados leitores de tela livre, né, temos um com, que é o NPDA, que é software livre. E, então, todos os materiais que têm que passar pelo NPDA, pensando que o aluno não pode, é o software que ele vai ter acesso, que eu posso falar, não vai ter acesso. Legendas, temos trabalhado também com o decente auditivo, né. Então, nós temos tentado incluir legendas, tá, e janela de lidas, também, nos vídeos. Essas têm sido as adaptações, os materiais didáticos. Além disso, o nosso mundo, na época nós estávamos na versão 1.9, ele teve que passar, foi feito toda uma avaliação, o mundo, tá, ele tinha vários problemas de sensibilidade, ele foi customizado, foi adaptado, para que esses problemas fossem minimizados. E, como eu falei, também foi feito um trabalho, bem sendo feito um trabalho, tá, com os professores. Essas foram as principais iniciativas, tá, com relação à acessibilidade dos cursos da EAD. Falando um pouco mais sobre o processo, então, de adaptação, preparação e adaptação das nossas disciplinas. Como que é esse processo? Como que é, como que a gente vem trabalhando com os professores? Como eu falei, os professores, eles começam a trabalhar as disciplinas com seis meses de antecedência, a equipe entra em contato, para verificar planejamento, replanejamento, quando é reoferta, ver o que deu certo, o que não deu. Foi algo com o professor nesse momento. Então, nesse momento, para as disciplinas, o curso de sistemas de informação, que é o nosso piloto, tá, nesse, num grupo, nós estamos trabalhando com sistemas de informação, num grupo, num grupo, um grupo que entrou em 2012, esses professores são também alertados, né, de que eles vão ter que trabalhar a questão da facilidade nos materiais, né, e a gente começa esse trabalho de análise de todos os materiais, o que pode ter que ser adaptado, quais adaptações vão ser necessárias, o que a gente vai precisar, quais os recursos vão ter que ser utilizados, por exemplo, nós tivemos uma disciplina de cálculo, né, no curso de sistemas de informação, apenas a utilização não foi suficiente, nós tivemos que buscar com alguns recursos, nós encontramos um multiplano, que é uma ferramenta que ajuda, então, o professor consegue passar orientações para que os gráficos sejam montados com algumas pecinhas e elásticos, assim, então, eu não posso, depois eu vou mostrar. e auto-relevo, compressão, cola quente, nós fizemos de tudo lá, para tentar levar esse material. O professor foi ao bolo, também teve esse trabalho bem próximo, tá, após isso, é feita a adaptação dos materiais também, né, e os testes e validações, como eu falei, já, e por fim, a inserção do material no ambiente virtual. A audiodescrição, como eu falei, já também é feita principalmente nos vídeos, nas animações, tutoriais, simulações, todas as ilustrações, em figuras, o ambiente virtual também, em muitos locais, quando você insere uma ilustração, uma coisa, você tem que colocar, é importante colocar a audiodescrição, explicando o que é aquela ilustração. todas as avaliações, atividades, tanto no ambiente virtual, as avaliações presenciais, também teve que ser feito um trabalho especial, para levar as avaliações e atividades para o aluno também. Só dando um exemplo aqui, do processo de roteirização, para a audiodescrição de um vídeo. Então, a equipe, junto com o professor, eles fazem uma avaliação do material, identificam os locais, por exemplo, de um vídeo, onde vai ter que ser inserida uma audiodescrição, para complementar aquela explicação. É feita uma marcação, uma minutagem, dos locais, onde a audiodescrição vai ter que ser inserida, e o texto que vai ter que ser gravado. E aí, nós temos uma pessoa que grava, tem que ter um doutor para fazer a nação gravar, enfim, e depois esses trechos de gravações têm que ser inseridas no vídeo. Esse que tem sido o trabalho feito lá pela equipe. E esse tem sido feito em todos os vídeos, todos os tutoriais, enfim, a gente tem feito essa adaptação. Aí, como eu comentei, o Multiplano, que é uma ferramenta desenvolvida por um professor, acho que do Santa Catarina, que é um recurso que tem nos ajudado muito, principalmente nas disciplinas de matemática. Então, apoio a mais aí para levar os alunos. Nós fizemos experiências com a impressão, em alto relevo também. Tem uma ferramenta que é o Monê, que permite a conversão, ele gera os pontinhos, e depois você leva para uma impressora Braille, e faz a impressão em alto relevo. Nós não temos utilizado Braille por enquanto, mesmo porque, no caso desse aluno, ele não lê Braille, mas é algo que tem que ser explorado ainda. E aí, fizemos experiências com linha, com cola quente, eles fizeram de forma assim, até amadora, mas para tentar resolver o problema. Era essa a nossa meta. Nós tínhamos que resolver, foram feitos vários testes. A gente já tentando adquirir uma impressora, que é uma impressora que imprime, você faz o desenho, e ela coloca, você coloca a matriz, e ela imprime em alto relevo. Nossa, seria uma grande ajuda. Por enquanto, está sendo na cola quente. O audiolivro também tem nos apoiado muito, tem sido muito... Mas é um produto caro, muito caro. Tem que ser feita toda a adaptação do texto para esse formato, porque só gravar, só ler, a gente já viu que não funciona. e a gravação é cara, enfim. Mas nós já produzimos alguns autolivros. Aí tem dois exemplos. No final, eu vou colocar um exemplo geral dos materiais. Janela de Libras, como eu falei, foi feito até um estudo para identificar o melhor tamanho da janela, como a gente teria que ficar à disposição. com relação, além dos materiais didáticos, nós tivemos também a adaptação do ambiente virtual, como eu falei para vocês. Foi outro trabalho que nós tivemos que fazer, né, para que, então, nós pudéssemos utilizar o ambiente virtual com os leitores de tela. foi feito uma avaliação de acessibilidade por um especialista em acessibilidade, tentando seguir as recomendações da W3C, que é, então, uma organização que traz aí recomendações de acessibilidade, o que os sistemas web devem atender para ser acessível. Então, em cima disso, fizemos as adaptações, fizemos esse atendimento, e ficamos aí com uma versão boa, ficou uma versão, ok, só que agora estamos passando para a versão 2.4. Enfim, e aí começa tudo de novo, embora essa nova versão já, uma boa notícia, ela já está bem melhor com relação à acessibilidade, tá? Então, estamos vendo que não vai ser necessário tanta adaptação assim. Também desenvolvemos, estamos desenvolvendo, né, um player de mídia acessível, e isso foi uma demanda do próprio aluno e ele está nos ajudando a desenvolver. Ele é um aluno do curso de sistemas de informação, um excelente desenvolvedor, programador, e ele testou várias das soluções de player, player de mídias, ditos acessíveis, e ele falou, não, não, vamos tentar fazer um nosso. e a gente vem trabalhando desde o ano passado, isso, nesse player. Já temos uma versão integrada a um Moodle, basicamente, o que ele mais reclamava era que os players, mesmo os acessíveis, ele não conseguia ter todo o controle pelo teclado, né, alguns controles, ele não, ele não tinha, por exemplo, de, em um vídeo, ele não conseguia avançar o vídeo, ele não conseguia identificar se o vídeo estava travado ou se continuava sendo carregado, a porcentagem de carregamento e de execução do vídeo, aquelas barrinhas, então, isso tudo a gente deixou já, essa parte já está pronta, acessível, ele tem os identificadores, tanto de barra de progresso, tanto de carregamento quanto de progresso do vídeo, ele tem acesso a todos os controles, né, e, além disso, esse vídeo, nesse player, nós trabalhamos com a legenda em um arquivo separado, né, o que facilita aquele trabalho de legenda e legendagem, e o próximo passo vai ser a inclusão da audiodescrição, que a gente está aí também agora estudando como fazer aquela inserção das audiodescrições, né, por meio do player, sem ter que trabalhar diretamente na edição do vídeo. Além disso, a gente vem trabalhando com jogos, nós temos um laboratório de objetos de aprendizagem, né, vinculado à SEAD, que é o LOA, que foi implantado por meio de um programa de extensão, e nesse programa, nesse laboratório, a gente vem investigando, aí, o desenvolvimento de objetos de aprendizagem interativos, em especial, os jogos, né, e aí, um dos desafios que eu venho trazendo, a gente vem investigando, é como tornar esses jogos acessíveis, cuidando de acessibilidade, mas também de usabilidade e jogabilidade. Muito simples, né? Enfim, esse vem sendo aí o grande desafio, a gente vem tentando trabalhar com design participativo, eu tenho na equipe colaboradores, servos, desenvolvedores, também, a gente vem desde a concepção, né, do jogo, de alguns deles, tentando trabalhar, não, mas esse jogo, mas como que ele poderia ser pensado para um deficiente visual? mas não seja só o deficiente visual, porque a nossa linha vem sendo bem na do design universal, né, tentando, então, incluir e não fazer um específico para ele.